Todo item que eu craftar, vai vir com efeito muito, mas muito roubado. Sei lá, mano, posso craftar uma picareta e conseguir eficiência a mil, fortuna a mil, e quando eu quebrar algum minério, vai chover item na minha mão. Então, meu objetivo é craftar a armadura mais forte de todo Minecraft. Então, se você aí já curtiu essa ideia, deixa o like, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final pra ver se eu vou conseguir ou não. Pessoal, vocês não vão acreditar, mano. Só fui entrar no mundo e olha só essa seed, velho. Eu já nasci do lado de uma vila, como dá pra ver. E aqui, mano, nessa direção, tem uma pirâmide do deserto. Mano, eu juro, pra quem quiser saber a seed, é essa daqui, ó. Vamos dar um barra seed? Galera, essa aqui é a seed perfeita, mano. Adorei essa seed. Mas beleza, né? Vamos começar aqui que minha missão é craftar alguns ídios. Eu só preciso fazer isso nesse vídeo e vocês vão ver o que vai acontecer. É, até que a seed é boa, mano, mas... Cadê as madeiras, mano? Pra fazer uma crafting table. Nossa, mano, é verdade, cadê madeira? Ah, peraí, tem árvore aqui? Beleza, galera, tem uma árvore aqui. Mano, me... Velho! Que seed é essa? Mano, pirâmide, vila, portal arruinado. Mano, pra provar que não é mentira minha, no final do vídeo, eu vou criar o mesmo mapa com essa seed, vocês vão ver, que eu vou nascer no mesmo canto. Mano, incrível, incrível. Essa seed aqui, eu só vou usar ela pra zerar Minecraft agora. É a seed dos suas, mano. Que isso? Não, eu tô impressionado. Tá, vamos fazer aqui, então, crafting table. Beleza. E agora, galera, vai começar a apelação, mano. Porque todo item que eu craftar, qualquer item, ele vai vir muito, mas muito OP. Pelo menos eu acho que é isso, né? Porque eu ainda não testei. Vou testar aqui agora, junto com vocês, mano. Então, vamos começar aqui. Eu vou craftar uma simples... Meu Deus, a abelha saiu, eu fiquei com medo, mano. Tá, vamos craftar aqui uma simples picareta. E, mano, ela já tá encantada. Eu ainda não sei qual é o encantamento. Vamos colocar aqui no inventário e... Nossa, mano! Ela veio com eficiência mil. Mano, isso é muito bom. Vamos fazer um machadinho aqui também. Ah, se eu tô... Você tá de brincadeira comigo, né? A galera aqui roubada, mano. Eu tenho uma picareta que ela tem... Ah, mas beleza. E a eficiência aqui só vai funcionar realmente em itens que são de pedra, né? Tipo, pedra, pedra e... Pedra. É, é basicamente isso, mano. Velho, que seed muito roubada, mano. Aqui eu tenho um isqueirinho, calça de ouro que eu vou pegar também. Eu tô pensando seriamente em zerar o Minecraft. Será que eu zero? Não sei, não sei. Eu ainda tô pensando, hein? Depende do que tiver... Olha isso, mano. Depende do que tiver... Não, essa seed tá amaldiçoada, mano. Como assim? Tem uma sapling. A sapling, não. Esse arbusto morto tá aqui em cima. Não tem como plantar isso, não. Galera, essa é a seed. Essa é a seed, mano. Tá, vamos quebrar tudo aqui rapidão. Vamos descer aqui e bora ver o que vai ter no baú, velho. Quebrar esse aqui primeiro, claro. Mano, esmeralda. Livro de... For Fallen 4. Massa dourada. Beleza. Outro esmeral... Outro esmeralda de ferro. Muito osso, que é bom, tá? Mano, só falta dizer que vai ter... Galera, chutem aí, mano. Mano, eu acho que isso aqui vai ter diamante, velho. Galera, eu juro, mano. É a primeira vez que eu tô aqui nesse mapa. Tá, não tinha diamante. Eu precisava que ia ter. Tá, aí também eu tô querendo demais, né? Tudo bem, galera. A gente conseguiu muita, mas muita coisa boa, mano. E é isso. Vocês estão vendo. Tudo que eu craftar vai vir muito, muito roubado, mano. Só quero fazer aqui um machado melhor. Que esse aqui, mano. Vê o encantamento terrível. Silk Toche. Se viesse com sharpness, mano. Aí sim, ia ser muito bom. Pessoal, eu vou fazer uma promessa aqui, tá? Se eu conseguir sharpness, eu zero nesse vídeo. Isso, mano. Acho que eu vou conseguir o sharpness só pra ser obrigado a zerar, será? Ó, rapidinho da picareta, mano. Tá quase acabando já. Eu acho que eu vou pegar a pedra, mano. Tem pedra aqui, ó. Que já faz coisa melhor. Tá, a picareta quebrou. E eu peguei sete pedrinhas. Tem pedra ali no fundo ainda? Tem. Só que eu tô com preguiça de pegar, mano. Então, bora craftar aqui agora a ferramenta de pedra. E a crafting table tá comigo. Tá, vou fazer aqui uma picareta. Que veio com fortuna dessa vez. É muito bom, tá? E vou fazer aqui também um machadinho. Que não venha com silk toche, por favor, mano. Tá, eficiência. Eficiência. Nossa, mano. Eficiência é muito bom. Tá, vamos fazer uma pack também. Fortuna. Perfeito, galera. Perfeito, mano. Isso aqui tá muito bom. Eu quero craftar também, cara, uma armadura de alguma coisa, mano. Ué. Ah, tá. Ela tá com fortuna e não com eficiência. Tá, beleza. Beleza, mano. Eu acho que a ideia aqui nesse vídeo é conseguir uma bigorna e juntar tudo isso em uma ferramenta só, mano. E fazer, sei lá, a ferramenta mais OP aqui do Minecraft. Nossa. Nossa, aqui tem ferro, pessoal. Perfeito, mano. Isso aqui vai ser muito bom. Tá, vamos pegar aqui então só um tiquinho de ferro. Beleza. Tem mais ferro lá embaixo que eu tô vendo, hein. Tem um esqueletão. Tô caindo muito alto. Nossa, mano. É muita coisa aqui embaixo. Eu quero subir aqui. Não, 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 não. Que isso, velho. Ah, não. Vou morrer, mano. Sai. Ah, não. Ah, não, galera. É melhor sair daqui, mano. Tô no local perigoso. Eu já tô com ferro aqui? Tá, com ferro eu já consigo fazer alguma coisa, mano. Vamos sair daqui que é a melhor opção, velho. É louco, mano. Galera, achei, achei. Tem que acabar aqui, mano. Vamos testar a fortuna mil. Oh, louco, mano. Mano, vários, vários pecos. Tem uma vez só. Tá, perfeito. Tá, pessoal. Já que agora eu tenho um cavão, mano. Vamos fazer uma fornalha. Com livro não, né? Vamos fazer uma fornalha pra poder esquentar esse ferrinho. Eu quero muito, cara, juntar várias ferramentas em uma só, como eu falei, né, mano. Só que vai faltar ferro pra isso. Tá, vamos deixar aqui, ó. Esse negócio esquentando. Eu quero fazer mais uma picareta, mano. Que enquanto essa tem fortuna, é bom a gente pegar uma que tenha eficiência, mano. E desse jeito, a gente consegue ganhar muito, muito rápido. E, galera, eu me decidi. Eu não vou querer zerar nesse vídeo, não, mano. Eu vou querer aqui, realmente, fazer a ferramenta mais OP que eu consegui. Mano, inquebrável. Dois inquebráveis. Fortuna. Ah, eu precisava ter sido... Pera aí. Tá, eu vou ter que pegar mais pedra, então, mano. Eu pensava, cara, que tinha havido eficiência. Eu tô bugando aqui. Tá, vamos tentar fazer mais duas aqui, pessoal. Eu tô com medo, cara, de craftar tudo de uma vez e não vir encantamento. Ah, mano, só tá vindo a mesma coisa agora, velho. Quando eu quero, sei lá, eficiência, não tá vindo mais. Fortuna. Eficiência, beleza. Eu vi eficiência, mano. Tá, então eu tenho eficiência nessa picareta. Inquebrável. Gente, é eficiência e fortuna, pessoal. Tá, eu tenho duas de fortuna, mano. Isso aqui tá muito bom. Com esse ferrinho, cara, cinco ferros, eu acho que eu vou fazer um capacete pra mim, que veio com... Nossa, mano, espinhos mil. Galera, se é a, mano, que espinhos mil. Um hit, o cara que bateu em mim morre. Eu queria testar, mano, só que eu tô com medo de morrer pro Iron Golem, que é o único mob agora que eu vi, que se bater em mim... Sei lá, o único mob aqui perto, né, mano, tem pra bater em mim. A não ser que eu vá lá de novo e direto com os bichos. Acho que é isso que eu vou fazer, velho. Mano, eu sou muito burro. Eu gastei o ferro com... Com capacete. Como é que eu vou pegar o diamante? Eu só pensei nisso agora. Ah, não, eu sou muito burro. Mas, beleza, tudo bem. A gente consegue de alguma maneira, pessoal. Vamos só pegar aqui rapidão, então, o nosso pãozinho. Vamos começar a minerar em busca de diamante, mano. Tô pensando em cavar furo pra baixo, mas eu tô com medo de morrer dando de queda, velho. Porque eu vou cair muito rápido. É isso. Tá, vamos com cuidado, mano. Ó, tem um Creeper. Ó, se tampa... Mano, essa foi por pouco, hein. Vamos só colocar uma luzinha aqui pra nós. Essa aqui foi por muito pouco, mano. O super caiu em cima de mim. Ó, eu tô na camada 37. Vamos ir clicando com cuidado, pessoal. Tá, ilumina. Tô ouvindo Enderman. Tô na camada 22. Vamos pegar a pazinha. Nossa, ela tem fortuna, verdade. Por isso que eu tô pegando muita coisa. Eu vou deixar aqui, cara, esse esquerdo na outra mão que eu já vou quebrando e iluminando. Mano, é uma boa... Opa, beleza. Tô na camada 9, pessoal. Perfeito, mano. Mano, então agora é... Mano, eu vou me dar uma visão noturna aqui e eu acho que é mais seguro, né? Pronto, melhor. Então agora, pessoal, é só cavar furto pra alguma direção, mano, até achar... Eu jurar que era diamante. Até encontrar diamante ou lava, né? Mano, minha piqueira tá quebrando. Ah, não, que eu não trouxe madeira. Ah, não. Tá, pessoal. Eu tenho que dar a sorte, mano, de achar diamante ou ferro. Ferrou, né? Ferrou. Quebrou aqui o negócio, mano. Eu tô cheio de pedra, mas eu não tenho a crafting table. Galera, eu não vou subir, não, mano. Eu não vou subir isso aqui do deal, não. Pera aí. Eu vou me dar aqui, mano, só algumas madeiras, né? Porque eu esqueci lá em cima. Vou me dar aqui, ó. Só uma... Sei lá. Uma as oito... Ué, não consigo pegar, não? Tá, eu me dei aqui, mano, só um pouquinho de madeira. Frente. Ah, mudei de modo de jogo sem querer. Pra gente poder fazer aqui, mano, só mais uma crafting table e ter graveto, cara. Pra poder craftar novas picaretas, mano. Que a gente vai precisar. Tá, e vamos fazer o teste que eu falei, mano. Mano, se eu craftar aqui duas picaretas de uma vez, as duas vêm encantadas, eu acho que não, né? É. Uma vêm encantada e outra não. Nossa, eu sabia disso e ainda fiz, mano. Inquebrável. Eficiência. Beleza, beleza, mano. A gente já conseguiu mais uma que é eficiência. E vamos seguir nessa direção... Aqui, ó. Vamos nessa direção aqui. Tá, redstone. Ouro. Mano, cadê os diamantes, velho? Aparece. Galera, tá nem aparecendo nem diamante, nem ferro, mano. Nossa, cadê, velho? Ah, vai quebrar. Quebrou. Tá, aí eficiência. Inquebrável. Eficiência, boa. Vou deixar toda a eficiência aqui, ó, numa linha reta pra eu saber. Inquebrável de novo. Nossa, mano, tá vindo muito aqui agora. Fortuna. Inquebrável. Remendo. Nossa, mano. Se eu juntar tudo isso aqui, eu vou estar feito, pessoal. Tá, vamos continuar aqui, mano, nossa jornada em bucha de diamante. Uma hora ele vai aparecer. Não é possível, mano. Olha o tanto que eu já quebrei. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou quebrar aqui, ó, meio que na paralela, mano. Nossa. Ah, eu tenho que ter cuidado pra não quebrar o diamante sem querer, né? Nossa, eu fiquei com medo de quebrar o diamante agora sem querer. Mano, vocês perceberam que até agora eu ia falar, não encontrei nenhum ferro. Tá, apareceu o ferro. E agora eu já consigo fazer uma picareta de ferro, mano. Mano, não tem diamante nessa cidade. Só pode. Ah, não, velho. Cadê o diamante? Pessoal, até agora nada de diamante. E, mano, eu sou muito azarado. Eu já gastei um pouquinho de ferro. Olha o que veio, mano. Inquebrável. Inquebrável. Remendo. E citou. Não tá vindo a fortuna, mano. Eu só quero a fortuna e uma eficiência, mano. Por favor, cara. Diz que vem aqui agora, por favor, mano. Vamos ver isso aqui. Vamos colocar aqui assim. Mano, tô muito azarado, galera. Se esse ferro acabar, já era, mano. Eu só tenho mais duas chances. Só essa aqui agora. E agora, mano, é a última chance. É a última chance que eu tenho de fazer uma picareta, mano. Senão eu tô ferrado. Senão eu não vou conseguir concluir o objetivo do vídeo, que é fazer armadura de diamante, mano. Por favor, velho. Galera, tem que ser esse aqui. Mano, eu tô botando fé que é esse. Vai vir fortuna 3 nesse, mano. Não, fortuna 3 não. Vai vir fortuna mil. Tá, galera. Então é isso que eu vou fazer, mano. Eu vou minerar aqui com o inquebrado. Vai demorar pra quebrar? Mano, vamos atrás do diamante, velho. Vamos lá. Já fui pescado aqui? Tá, não fui. Vamos continuar, então, até achar. Mano, o que será que tem em cima dessa lava? Pera aí. Eu vou subir aqui, mano. Eu vou subir aqui. Eu tô curioso. Tá. Geralmente, galera, pode ter uns diamantes por aqui, mano. Só que... É, eu acho que não vai ter. Não tem diamante, pessoal. Pode ter diamante também embaixo da lava, mano. Tá, beleza, beleza. Nossa, tampou tudo aqui, mano. Tá, pessoal. Vamos montar, então. Vamos tentar minerar, então, em outra direção, velho. Galera, achei. Achei, mano. Aqui tem diamante, beleza. E eu tenho aqui também a fortuna mil. Então, mano, quando eu quebrar isso aqui, vai fazer estrago, hein? Nossa, velho. Olha isso, mano. Eu tô aqui com quanto? Eu tô com dois packs de diamante. Olha que roubado, pessoal. Não, GG, mano. GG. Agora a gente consegue fazer o que a gente quiser. E aqui tinha muito diamante, mano. Eu não acredito, velho. Nossa, mano. Tava do meu lado. Basicamente, eu não tinha visto. Tá, beleza, então. Vamos jogar aqui essas coisas fora que eu não vou querer, que agora eu tô rico, cheio de diamante. E, mano, bora craftar, sei lá, a melhor armadura do jogo. Que é que tem que botar aqui. Calma aí. Mano, olha essa armadura que eu vou craftar. Vou fazer aqui, sim, também o peitoral. Beleza. Tá. A calça aqui também. E agora a botinha, mano. E, galera, GG, olha isso daqui, mano. É, isso aqui tem remeto, não é muito bom, não, né? Tá, equipar isso aqui, isso daqui e também o capacete de diamante. Mano, proteção 1.000, remeto 1.000, fire protection 1.000 e torne 1.000, mano. Que é basicamente o reflete, né? Então, qualquer bicho que bater em mim, mano, já era. Esse bichão já era, mano. Eu tô ouvindo até um zumbizão aqui. Onde será que ele tá, mano? Cadê? Eu queria testar, pessoal. Eu vou spawnar aqui, então, um zumbi. Vamos botar aqui um zumbi. Vamos deixar ele bater em mim. Mano, o mob só bater em mim já era. Nossa, mano, que roubado, velho. Tudo isso, graças ao reflexo meu. Vamos testar isso aqui com o Iron Golem também. Eu quero ver o que vai acontecer com ele, mano. Tá, pessoal, como dá pra ver, tá o Iron Golem aqui na frente. Tem diamante no choque também que eu joguei. Não sei porquê. Mas, enfim, pra quem não sabe, esse mob, ele tem 50 corações. Ou seja, pra eu poder matar ele, só batendo com a mãozinha assim, ó. Só clicando, sem nenhuma ferramenta. Eu teria que clicar 100 vezes nele, mano. Então, bora ver se esse efeito aqui, que é o de espinhos mil, mata ele com apenas o rio. Vamos descobrir agora, mano. Nossa! Mano! A gente acabou de matar o Iron Golem usando espinhos mil. Galera, vocês têm noção? Isso aqui é muito roubado, mano. Sei lá, eu tô basicamente intocável, velho. Olha isso. Mano, muito da hora. E, pessoal, é isso, cara. Eu não sei mais o que fazer. A gente conseguiu. A gente craftou a armadura mais isopena de todo o Minecraft. Eu espero que você aí tenha gostado desse vídeo. E se gostou, sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Rumo ao milhão. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.